Na tarde do sábado 27, o time de todos os timbirenses esteve presente no povoado Jacaré do Arcelino para uma importante reunião com lideranças locais e de toda a região, para fortalecer o apoio aos legítimos representantes de Timbiras na eleição de 2 de outubro. Fico feliz por estar acontecendo essa reunião aqui e a gente tem que unir, porque quando a gente une a gente soma. Então a união tem um poder maior e com isso foi maravilhoso ver todos que eu convidei estando aqui hoje, foi muito bom. Então é importante que todo mundo marche num rumo só. Sim, sempre indo num rumo só, todo mundo ganha e ganha juntos. Na reunião, o time de todos os timbirenses contou com a presença do prefeito Borba, do vice-prefeito Neguinho das Flores, seis vereadores, secretários municipais e demais lideranças, que ressaltaram a importância do apoio ao deputado estadual Atelino Neto, deputado federal Marreca Filho, governador Carlos Brandão e senador Flávio Dino. Estou aqui na região do Jacaré e eu posso dizer, olhando para todos, da nossa satisfação de poder voltar aqui. Aqui nós reconstruímos ponte, construímos uma ponte pequena ali, construímos, nós reconstruímos uma estrada, aqui a gente passa todos os anos para reformar a estrada, aqui nós trouxemos um sistema d'água que tem 3 mil metros de extensão atendendo a todas as casas, nós estamos construindo nesse momento uma estrada que está passando ali no Baixão, indo para a Lagoa, para São José, para Santa Maria, temos outra para executar que está empenhada, o projeto executivo está em andamento, para breve nós estamos executando aqui na região da Pitombeira, saindo daqui do Jacaré para sair na Abundância, para sair na Bacabeira, para sair no São Bendito, enfim, um monte de coisa. Nós temos aqui o que dizer para o povo de Timbiras, o povo do Jacaré, o povo da Bacabeira, o povo da Pitombeira, o povo aqui. Então é o seguinte, precisamos que as pessoas acreditem na gente, que a gente está trabalhando, está trazendo melhoria de qualidade de vida. Temos a escola bem aqui, que eu estava esquecendo, escola bem aqui na Lagoa, no São José, que melhorando a educação da região, a escola de qualidade, uma escola digna, com um poço artesiano, servindo a comunidade, com internet de qualidade. Enfim, nós temos o que dizer para o povo aqui na região. Nós não estamos vindo aqui só na época de pedir voto, não, não é isso não. Agora estamos pedindo o apoio para o nosso candidato, nosso governador Brandão, número 40, nosso futuro senador e ex-governador Flávio Dino, número 400, o nosso deputado federal e futuro deputado federal, Marreca Filho, 5122, e o nosso presidente da Assembleia, deputado Otelino, e nosso futuro deputado que vai continuar com o número 065-065. Ou seja, esse time, que nós botamos o nome de time de todos os timbirenses, é que está fazendo a diferença junto conosco, a fazer essas obras todas aqui nessa região. Nossos amigos de Timbiras, o time de todos os timbirenses, tem muito serviço prestado, tem o que falar, e graças a Deus hoje podemos entrar em todas as casas de Timbiras para poder pedir voto para os nossos deputados. Muito serviço prestado, tanto na zona urbana, quanto na zona rural. Nesse momento aqui estamos no povoado Jacaré, onde nós temos diversos serviços prestados. Então isso mostra a nossa gratidão que nós temos ao nosso povo, e com certeza o nosso povo irá retribuir isso no dia 2 de outubro para os nossos deputados, para o nosso senador e para o nosso governador. Com excelente respaldo por conta de uma gestão atuante muito bem avaliada, o time de todos os timbirenses foi recebido com alegria e a garantia das lideranças da região em continuar unidas pelo bem de Timbiras. É os que ajudam nós, são eles. Então, para que nós mudar, sair de um grupo forte para mudar para outro lado? Não, nós temos que acompanhar nosso grupo, nosso prefeito, que está trabalhando para nós. Com certeza, com certeza, é que ele tem dado grande avanço ao nosso Jacaré aqui e na propriedade vizinha aqui, no circo vizinho. Ele tem grande serviço prestado aqui, por prova, tinha um poço aqui que nós era esperado há 30 anos atrás e nunca tinha acontecido. E está com dois anos agora que ele foi inaugurado, o poço está aí. E tem água abundante para todo mundo aqui que tem 3 mil metros ou mais que atende essa demanda dessa água, água de qualidade, viu? Nós aqui, nessa região nossa, que eu chamo região porque é o circo vizinho, é o nosso Jacaré, foi o prefeito Antônio Bova. Tem prestado grande serviço e tem carinho com o povo daqui. E ele não chega aqui só para pedir voto. Ele, se ele vai em outro lugar, ou na Brasília, ou em qualquer lugar, ele pede alguma coisa e traz aqui para o Jacaré, pois se já chegou aqui. Isso eu acredito que está aqui, porque o poço está implantado aí. E ele tem estrada, fazendo estrada aí, muito perto, passando no Jacaré, e já tem projeto aqui para o Jacaré das estradas. Igual eu já falei com ele hoje e ele respondeu ainda agora, viu? É um excelente prefeito para nós aqui, viu? É de qualidade. Eu acho que isso era uma coisa muito importante, se a gente se reunisse, fizesse mesmo uma campanha para que votasse só para uma pessoa, do time do prefeito, para as coisas verem se amelhorar mais. É importante estar todo mundo unido. É importante estar todo mundo unido.